Oi pessoal, voltamos a Peirópolis. Olha como ficou a reforma da casa do Peiró. Então, vocês viram só? Vocês lembram que aqui em Peirópolis também tem o Museu dos Dinossauros, né Rosa? Vamos mostrar? Vamos, vamos mostrar o museu e também nós vamos visitar os filhos da dona Albertina, aquela senhora que nós gravamos no restaurante e soubemos que ela faleceu e agora nós vamos visitar os filhos. Bom dia! No nosso Youtube tem uma gravação com a dona Albertina e quando nós chegamos aqui, tivemos uma notícia que nos deixou triste, mas é a lei de Deus, a dona Albertina faleceu. Mas aqui estão os filhos dela, o Rafael e o Rodrigo, e o Neto e o José. E está dando sequência ao sonho da sua mãe, que o sonho dela é ver isso da forma que está. É, o sonho dela tão desejado que era ver esse lugar aqui, tanto a casa com a reforma, quanto o salão. Olha só que lindo! Do jeito que ela sempre teve vontade, porque minha mãe a vida inteira ela sempre trabalhou com comida, sempre foi muito boa de cozinha. Nós comendo do que era, nós lembramos. E todo mundo vinha aqui, por conta da dona Albertina mesmo, por causa da comidinha caseira dela, simples né. E vocês estão mantendo a tradição dela, a comida simples, caseira. E recebendo todo mundo né, igual ela sempre recebeu, tratando bem, sempre as portas abertas e recebendo bastante ideia também, bastante opinião né. Sobre, sobre como o ambiente deveria ficar da forma que ela sempre quis né. Muito bonito! Que é um espaço sempre desejado por ela, com essa visão do museu né, que ela sempre prezava muito o jardim, porque ela adorava planta. Flor, então ela falava que esse jardim era um privilégio, era uma vitrine para o nosso estabelecimento né. Que a gente tinha que preservar a natureza, assim como ela sempre plantava as plantinhas dela e queria ter essa visão como aquilo que a pessoa participar daquilo que ela participava, que ela sentia né, que era uma paz de estar nesse ambiente né. E é isso, só uma coisa boa, só lembrança boa da dona Albertina. Só lembrança dela. Só lembrança boa. Nós temos lembrança boa. Muito sucesso o vídeo dela né. Nosso YouTube até hoje é um sucesso muito grande. Eu vi o vídeo várias vezes também, porque inclusive eu vejo o vídeo para mim ter aquela imagem da minha mãe né. A imagem serena né. Mas olha gente, quando vocês quiserem, e vocês que assistem os nossos filmes, vídeos principalmente, venham aqui, porque a continuidade dela está com os filhos, está na comida, está naquela vida simples e pura. Porque eu conhecia sua mãe naquele sentido né. Está se mantendo. Minha mãe era uma pessoa que não tinha apego material por nada sabe. Tudo que era dela era compartilhado né. O espaço, as coisas dela, inclusive muita coisa que ela tinha era ganhado sabe. Porque muita coisa nova que ela as vezes adquiria ela dava para os outros. Porque ela não fazia questão de nada sabe. Minha mãe era uma pessoa espetacular mesmo sabe. Ela está com sequência. Uma parte dela foi, mas tem o filho, tem o neto e a sequência está se mantendo. Parabéns. A semente ela plantou né. A semente da bondade, da humildade, do investir, do querer no progresso que vocês estão fazendo aqui. E ela até hoje não ajuda a gente né. A gente está ajudando a gente a dar continuidade naquele rumo que ela sempre quis para os filhos né. Que era ver os filhos todos bem né. É isso mesmo. E quem é aquele que dormia no quarto ali na frente? O Rodrigo. Rodrigo. Ah Rodrigo. Rodrigo. E o homem está bem né. O homem está bem. O homem está bom. É. O Rodrigo. Parabéns. Vamos comer né Rosa. Vamos almoçar né. Vamos almoçar. A vontade gente. Gente parabéns. Eu queria bater uma foto. Eu queria bater uma foto de vocês. Nós todos. Mostrar aqui o Rodrigo e o... Que sucesso. Que sucesso. Todo mundo. Vamos lá. Em memória da dona Albertina. Vocês querem deixar algum recado? Ao pessoal do canal? É. Olha pessoal. O que a gente tem assim a dizer que. Por mais que a gente não está acostumado com a perda. De um familiar. Um ente querido né. Que a gente não é acostumado com a perda né. É. Muitas vezes a gente é acostumado só a somar né. Mas de que a perda de alguém assim. Igual a minha mãe. É algo assim que vem para refletir mesmo. Para todo mundo. Inclusive para quem está assistindo o canal. De que a vida não acaba. A vida apenas passa por etapas. E que se alguém vai passar por isso. Ou está passando. É. Deus conforta o coração de todo mundo. Igual está fazendo com a nossa família. E tu querido? Eu só também. Tá certo. Muito obrigado hein. Muito obrigado. Escuta. Só uma pergunta. A tua mãe quando disse. Alguém gostava. Não gostava. Mãe. Gostava. Ela sempre fazia isso. Tanto é que a gente era bem mais alto que ela. Aí a gente encostava nela. Puxa ela está aqui. Tá. Quando ele estava falando. Assim. Eu senti bem direitinho. Ela fazia isso nele. Que lindo. Eu sentava ali naquela porta com ela ali de tarde. Aí a gente. Aí ela encostava a cabeça para mim assim. Toda vez. Ela fez a mesma coisa. Eu senti direitinho. Ela fazia assim nele. Que lindo. Viu como ela estava com vocês. Sempre. Dona Albertina. É. Pra nós. Aquela época. Foi muito. Muito gratificante. E continua sendo gratificante. Através dos seus filhos. Viu gente. Genética nunca abandona a família. Vó. Mãe. Estão aqui. Protegendo. Zelando. Porque eles estão no caminho bom. Eles estão fazendo coisas positivas. O respaldo positivo daquelas duas mulheres da terra. Estão com eles. Obrigada querido. Eu que agradeço. O Carlos. O filho da dona Albertina. Ele toca o quiosque. Que foi o primeiro lugar. Que ela começou a trabalhar. Ele está mantendo também. Que bonito né gente. É. Eu tenho que rezar. Porque ele tem que terminar. Que ele tem que terminar. É. É uma recebada né João. É. É. É um banheiro que foi. É um bairro. Olha aqui as pedras. Oh. Estil João com o nome dele. Uhum. É. 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 É um bairro. E aí amigão, nos encontrou de novo? Bom dia, tudo bem? Bom dia, conta um pouco aqui da casa do turista. A casa do turista, a prefeitura adquiriu esse casarinho, fez essa bela reforma, acho que pela última vez que você viu estava tudo abandonado, né? Isso. E agora está aí, dando o primeiro passo aí, para dar sequência, né? E a casa oferece os artesanatos, oferece... Hoje ela tem o artesanato e também os doces da comunidade aí, que é uma pequena cooperativa, né? E vamos lá conhecer lá. Vamos lá então, vamos lá. A rosa está ali já. O Marcelo vai mostrar para nós. Vamos lá, Marcelo. Tudo bem? Quanto tempo, né? Ah, tem bastante tempo que vocês tiveram aqui fazendo a primeira reportagem, conheceu o casarinho como que estava, abandonado. Lembra? É, a vó está muito bonita. Restaurou ele aí. E agora vamos ver o que você tem para nos mostrar. E aí tem aí, né? Todo o trabalho da comunidade aí, que são os doces, né? Tem a... Uma das doceiras responsáveis aí, a família. Toca? Renan. Olha só, nossa senhora. Olha só, mano. Que tradição. Hum. E aqui, ó. É doce. Nossa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E também, parabéns. Muito, muito lindo. Obrigada. Tem que provar, né? Olha lá, alguns artesanáticos já mostrar de continho. Aham. São coisas... Manual mesmo. Aham. Os dinossauroszinhos aí. Olha, que legal. Ai, eu mesmo. É. Aham. Muito bem. Trabalho a manual, uma coisa muito bonita. Nossa, pelo favor, parabéns. E aqui, Marcelo, as lembranças também dos dinossauros, né? Ah, tem ali as... É. A tentação que a criançada gosta aí, né? O parque dos dinossauros. Qual é o... Tem algum telefone, algum site aqui do... 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 Lembra que a gente gravou aqui a noite... Lembro, os equipamentos tocaram, lembra? Lembro. Lembra? Lembra? Tem um... Desmestao 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 Embec方